Foram caminhos dolorosos, porque eu e Deus sabemos as noites de muito choro e muito desespero. Eu me questionar muitas vezes pra Deus o porquê, Ele plantou aquilo no meu coração, isso aqui estava dando tudo errado. Eu não imaginava como seria o futuro da minha filha. Dores como mãe que eu sentia eram muito intensas, os medos. Qualquer mãe atípica, ela tem o mesmo medo, que é de morrer. E quem vai cuidar do seu filho tão bem quanto você? Quem vai dar o melhor de si pro seu filho como você? E eu procurei não deixar que esses medos tomassem conta de mim, que tomassem conta da minha mente. E continuei ali buscando o que tinha de melhor pra ela. E a Bia foi me mostrando o quanto eu era incapaz. Ela foi crescendo e foi mostrando o quanto ela é capaz, o quanto ela é decidida, o quanto ela é forte e corajosa. Então ela me ensina demais. Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres Reais. Pra mim é um prazer e um privilégio ter você aqui comigo. E a gente tem um propósito muito lindo nesse podcast. É que mais do que marketing, mais do que iria aparecer, eu quero poder dar voz às mulheres da vida real. Mulheres que nos ensinam a cada dia, mulheres que constroem histórias lindas, que superam desafios, dificuldades. Eu tenho certeza que é bem provável que você tenha alguma mulher assim do teu lado, forte, guerreira. E é aqui um espaço que eu quero poder compartilhar também a história dessas mulheres. Pra motivar você, pra te inspirar. E isso com certeza vai marcar a sua vida. E se você não me conhece, muito prazer. Eu sou a Thais Simplício. Sou fotógrafa e mentora de empreendedoras há mais de 12 anos. O meu propósito ali, o meu objetivo como profissional, é principalmente ensinar empreendedoras a como mostrar o negócio delas através das fotos e dos vídeos de maneira estratégica dentro das redes sociais. Então você é empreendedora, que às vezes se sente perdida, tem um negócio, mas não sabe como faturar, como utilizar os canais de comunicação pra mostrar o seu trabalho, eu posso te ajudar. E hoje nós temos uma convidada, gente, que ó, já prepara o lencinho, porque assim, as lágrimas com certeza vão rolar por aqui, tá? Então eu vou falar um pouquinho do currículo dela só pra você entender. Ela nasceu em registro em São Paulo, mas é filha de pernambucanos. Foi criada em sertania lá no Pernambuco, então você imagina aquele sotaque gostoso de ouvir? É, tá presente aqui hoje. Ela veio pra Salto com 19 anos e hoje ela tem 34 com uma carinha de 25 facilmente. Ela é casada com o Leandro e mãe de duas gêmeas lindas, que é a Lara e a Beatriz. E hoje ela é proprietária de um negócio muito incrível aqui na cidade, que é a Anne Semijóias. Então eu tenho muito prazer de apresentar pra vocês. Anne, seja muito bem-vinda, Anne. Obrigada, Thaís, obrigada pelo convite. Anne, imagina, você é o nome, vamos dizer assim, se tornou conhecido aqui na cidade principalmente por causa da loja, mas eu sei que tem uma história muito longa aí por trás, né? Tem muitos capítulos dessa história que às vezes as pessoas não conhecem. Então me conta um pouquinho e pras pessoas poderem te conhecer também, quem que é a dona Anne? Eu sou a Anne L. Valesca. Tá, Anne L. Anne L é um. Ah, é o nome maior. Anne L é um. É, ele, né? Mas se pronuncia Anne L. É. Valesca, mãe, achou esse nome, não sei. Tá muito peculiar. É, e vim de Sertânia, né? Como você resumiu aí. Nascida no estado de São Paulo, criada em Pernambuco, uma terra que eu amo de todo meu coração. Mas estou em Salto e foi aqui que eu fiz a minha vida, né? Desde os 19 anos estou aqui em Salto e é um prazer pra mim ter criado o meu negócio do zero aqui e hoje, como você falou, ter o meu nome conhecido ainda é uma surpresa. Em cada lugar que eu chego que me chamam pelo nome, eu ainda fico impactada com isso. Que legal. Isso mostra muito do legado que você vem deixando aqui também, né, Anne? Isso. Anne, antes da gente continuar nossa conversa, eu quero apresentar pras pessoas e pra você poder também conhecer os patrocinadores desse podcast. As pessoas que suportam, que estão nos apoiando, que nos ajudam pra que esse projeto realmente aconteça. E eu quero começar pela Mamba Produtora Audiovisual. A Mamba é responsável por essa estrutura, por esse estúdio que você não tá vendo, mas tem muita coisa aqui por trás, muita câmera, muita luz. Então você, empreendedor, que tem vontade de ter o seu próprio podcast ou gravar o teu curso online, algum tipo de infoproduto visual, aqui na Mamba é o lugar certo. Nós temos também a Vanessa, a Vanessa da V7 Cachos. A Vanessa é especializada em cabelos naturais e ela também faz a minha maquiagem. Apesar do cabelo que ser meio liso, ela cuida do meu cabelo há muito tempo e hoje ela se especializou em cabelos cacheados. Então você é mulher que às vezes passou pela transição capilar, que já utilizou muita química no teu cabelo, que não sabe como tratar muito bem, como finalizar. A Vanessa é a pessoa que vai cuidar de você com todo carinho e amor. E além disso, nós temos também a Mesc. A Mesc que tá por trás ali, a Bruna, uma grande empreendedora. A Bruna, além de dona da Mesc, ela também é consultora de imagem e estilo. Então lá na Mesc você encontra o seu look perfeito. Você vai encontrar também esse conhecimento da Bruna com o vestido. Então você é mulher, nossa Thaís, eu não sei como me vestir bem. Eu não sei qual tipo de cor fica melhor em mim, qual estilo. Vai lá que a Bruna vai te ajudar, tá bom? Então essas são as pessoas que têm nos ajudado tanto dentro desse podcast pra que esse projeto aconteça. E pra você também me encontrar, que eu acabei esquecendo de falar em minhas redes sociais, você encontra ali em todas as redes sociais e canais de comunicação como Thaís.Simplice. Tá no Instagram, tá no Facebook, no TikTok, no YouTube, no LinkedIn. Tudo tá lá como Thaís.Simplice, tá bom? E continuando aqui, Anny, primeiro, você veio do Pernambuco, foi criada no Pernambuco. Sim. Como que você chegou em Salto, mulher? Por que Salto? Salto foi uma surpresa também pra mim, mas o meu pai tem uma irmã que mora aqui, a minha tia. E na época que eu estava no Pernambuco, 19 anos, tinha feito um vestibular, não passei. Então, sem muita expectativa pra o que faria a partir dali. Então, vim tentar a minha vida em Salto. Certo. Vim com 19 anos, dois dias após chegar em Salto, eu já consegui emprego. Que legal. Entrei na Óticas Carol na época, que era Óticas Carol, agora não é mais. Trabalhei lá por dois anos e assim segui no ramo de ótica até 2018. Certo. Que eu já vinha do Pernambuco desse ramo de ótica. Ah, você já tinha uma experiência nessa área. Isso, já tinha uma experiência nessa área. E você sempre quis empreender ou acabou sendo algo novo que surgiu no meio do caminho? Não. Tudo aconteceu. Eu falo que o propósito de Deus na minha vida, ele é muito claro e muito objetivo. Porque tudo foi acontecendo. Eu nunca tive esse sonho de empreender, de ter o meu próprio negócio. Negócio, né? Achava CLT algo mais seguro possível, assim, pra minha vida. Quando eu iniciei a Anicemi Joias, em 2018, eu tomei uma decisão de sair da empresa onde eu estava. Porque eu não conseguia mais conciliar o ser mãe de gêmeas e trabalhar. Na época, eu trabalhava em Dayatuba. Entendi. Você já era mãe nessa época. Já era mãe e já era gerente. Então, eu tinha uma responsabilidade muito maior na empresa que eu trabalhava. E essa distância, apesar de ser curta, né? Dayatuba, salto com duas crianças. Na época, elas tinham um ano e meio. Então, começou a ferir um pouco a mãe que existia ali dentro de mim. Não poder participar das consultas que elas tinham rotineiras. Não poder acompanhar a minha filha que tem deficiência visual, que é a Beatriz, na Devisa. Que é onde ela faz as terapias visuais dela. Então, eu não podia acompanhar. Eu não podia estar presente em nada. A madrinha tinha esse papel de mãe na vida delas, né? Que era quem cuidava delas. Sim. E o meu marido, que tinha um horário flexível aonde ele trabalhava na época. Então, aquilo começou a pesar muito dentro de mim. Entendi. E foi aí onde eu tomei a decisão de sair e me dedicar mais em ser mãe. E teve algum motivo específico de você ter escolhido, no caso, as semi-joias, os acessórios ali? Sim. Se você já gostava? Sim. Não, teve um caminho aí que eu percorri, né? Mesmo trabalhando CLT, eu sempre revendi. Então, eu revendi as semi-joias. Você tinha uma reempreendedora. Tinha. Revendi as semi-joias, revendi a lingerie, revendi a Mary Kay. Então, eu continuei em casa, até porque um mês depois que eu saí da empresa onde eu trabalhava, eu estava, assim, perdida, né? Imagine anos com aquela disciplina, né? O horário pra acordar. Uma rotina estabelecida. Exatamente. Um horário pra cumprir. E me ver ali tendo que comandar aqueles pequenos negócios que eu tinha, né? Que eu não via como negócios, eu via só como, ah, uma renda extra. Sim. Uma renda extra e não sabia muito bem como fazer aquilo. Apesar de vender bem, de ter bons contatos, eu não me dedicava e não via como empresa. Entendi. Não criava ali uma estratégia. Exatamente. E assim eu continuei o finalzinho de 2018. E no começo de 2019, a pessoa que eu revendia, ela já havia me feito propostas de iniciar no meu ramo de semi-joias. É legal. Iniciar com as minhas revendedoras, né? Na época. E eu tinha medo. Eu tinha medo de pegar o pouco dinheiro ali que eu tinha pra investir em algo desconhecido pra mim, né? E nunca realmente pensei em ter um negócio meu, né? E empreender mesmo. E um dia o meu marido, em uma das devoluções da maleta de semi-joias que eu trabalhava, ele foi devolver pra ela e ela comentou com ele, que ela já havia comentado comigo duas vezes. Ela comentou com o Leandro, o Leandro que quis saber mais, até porque ele não... Eu vendia muita coisa junto e a gente não via lucro. Sim. Não tinha lucro porque realmente não tinha ali um estudo, não tinha... Não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Só vendia e recebia, vendia e recebia e era assim. E o Leandro se interessou, chegou em casa, falou pra mim, falou, o que você acha? Eu acho uma boa, porque isso que você está fazendo agora, a gente não está vendo o retorno, né? Muito pelo contrário. Às vezes acaba tendo que descobrir um santo pra cobrir o outro. E eu falei, não sei. Eu tinha muito medo mesmo. A minha... Era enraizado muito em mim que pra você sobreviver, né? Tinha que ser CLT, você tinha que ter uma carteira assinada, você tinha que ter uma segurança. Nós tínhamos duas filhas e pagávamos aluguel. Nossa. Ô, Anny, mas só te interromper rapidinho, é muito, muito, muito importante isso que você está trazendo, porque assim como você tinha isso, essa crença que te limitava, vamos dizer assim, enraizada em você de que o CLT era segurança, que a gente sabe que não é tão segura assim, né? Que era algo ali muito mais, que está mais fácil, mais sólido, né? Tipo, não vamos arriscar, é algo mais seguro. Essa segurança, essa falsa segurança, que também limita muitas outras mulheres, né? Com certeza. Na verdade, limita os brasileiros. Isso. Limita muitas pessoas. Porque hoje, se você olhar o potencial de mulher que você é, talvez você não exploraria tanto a sua própria capacidade, não desenvolveria tanto como mulher, como empresária, se você tivesse continuado no CLT, né? Então, trazer isso, uma clareza em relação a isso, acho que é muito importante, pra realmente fazer muita gente abrir a mente, né? Virar uma chavinha ali de que o empreender não é esse bicho de sete cabeças, de que é uma tentativa, é você enxergar uma oportunidade. E eu acho que foi muito sábio também do teu marido enxergar isso. Às vezes, em você, que nem você enxergava, né? Isso. Eu falo pro Leandro que ele viu um potencial em mim que eu não conseguia enxergar. Então, foi graças a ele, realmente, que nós demos aí o pontapé inicial, né? Só que aí, as coisas começaram a desandar. Meu Deus, por quê? Porque, quando nós decidimos, tá, vamos, marcamos a data, fomos lá, conhecemos, em seguida, imagine pra uma mente que CLT era tudo, eu já não estava na CLT, então aquilo não era um trabalho ainda pra mim, eu não encarava como um trabalho, e o meu marido foi dispensado. Ai, meu Deus. Aí, literalmente, eu, a frase que eu sempre uso é abrir um buraco nos meus pés e eu caí. E eu não vi a saída ali. Então, o medo começou a me dominar, o medo começou a prevalecer, e vieram os primeiros erros, que foram com eles, que eu tenho me tornado o empresário melhor. Porque chegou a minha primeira mercadoria, eu comecei, eu falo que me abriram uma janela, né? Claro que a pessoa que eu revendi, ela me abriu uma janela, só que eu tentei seguir os passos de outra pessoa. Como eu não tinha definido o que eu queria fazer, né? Eu não tinha visto ainda como um negócio sólido, eu não sabia muito bem o que estava fazendo, então eu estava sendo guiada, e guiada por um caminho que eu não queria seguir. Então, eu não fiz escolhas sábias em relação às peças mesmo. Certo. Eu não fiz escolhas pra minha persona, pra minha cliente final, não. Eu fiz escolhas baseadas nas escolhas de outra pessoa. Que às vezes você não tinha nem em mente quem era a tua cliente. Exatamente, mas eu tinha em mente o que eu gosto. E eu não fazia, não, não comprei isso aqui, não, comprei isso aqui, porque isso aqui tem um preço melhor, vai ficar um preço melhor. Então, eu fui, eu fui por esse caminho no início. E não entendia nada do que eu estava fazendo em relação a precificar, a tudo isso. E assim, o método de trabalho não tinha nada a ver com o meu método de trabalho hoje. Então, literalmente, eu estava seguindo os passos de outra pessoa. Estava tentando entrar numa caixinha que te colocaram, mas que não te cabia. Que me colocaram, mas que não me cabia, exatamente. E isso traz muito a realidade de que a gente vive no dia a dia. Não só no empreendedorismo. Eu acho que em muitas situações que a gente passa, né? Sim. Às vezes a gente acha que tem que ir por um caminho, porque alguém falou que você tem que ir naquele caminho. E você começa a tentar entrar numa caixinha que você não cabe, mas que alguém falou que você devia estar ali. Por isso que é importante ter essa mentalidade, ter essa clareza realmente. Ter pessoas como o teu marido, como você falou. Pessoas que vão estar ao teu lado pra te trazer uma luz, pra te guiar, te dar um direcionamento. Mas também você aprender com tudo isso, né? Eu acho que você tirou muitas lições a partir disso, né? Tirei. Tirei. E a partir daí foi onde tudo começou a dar errado, né? Os meus medos, eles foram aflorando cada vez mais. Eu precifiquei errado. Então, imagina, não tive lucro. Comecei com revendedoras, não era o meu objetivo. Mas foi uma forma... O Leandro, ele tem sempre uma forma muito positiva de enxergar tudo que acontece. Eu tiro lições do que me acontece e o Leandro, ele enxerga de forma positiva. Foram ali com as revendedoras que nós tivemos que o nosso nome começou a ser conhecido. Que não tinha nem nome no início de tudo. Não tinha nome ainda, né? Quem criou o meu nome foi uma das minhas revendedoras, que é a amiga, que foi a Karina. Eu nem sabia que nome que eu queria. O que eu falei pra ela não tinha muito sentido. Na época eu queria a LB Acessórios. Que é as iniciais das minhas filhas. Nada a ver. É meio genérico ali, né? Isso, exatamente. E a Karina, sem nenhuma intencionalidade, assim, acho que ela mesmo pensou, ela falou Oi, Anny Semijóias. Ai, gostei. Ai, ó. E aí, criou Anny Semijóias primeiro, aí a gente começou a profissionalizar, digamos assim, mas eu ainda com meus medos, meus receios, né? E fui aprendendo. Sim. Fui aprendendo com esses erros, fui aprendendo, peguei ali o que eu tinha, o que eu podia fazer e fui fazer o melhor e o que eu sabia fazer muito bem, que era vender. Eu sempre tive esse enraizado, o vendedora em mim, mas de uma forma, não aquele vendedor que todo mundo conhece, ai, insistente, chato, vende qualquer coisa, fica no pé, não. O vendedor que entende o cliente, o vendedor que lê o cliente. E a partir do momento que eu comecei a ler as minhas clientes, entender o que elas precisavam, ai, eu acho que foi uma das viradas de chave, assim, pro meu negócio realmente começar a caminhar. E eu acho que teve muita coragem e ousadia da sua parte também, né? Porque, ouvindo você falar, parece que foi relativamente tranquilo. E eu imagino que não foi tranquilo, né? Assim como você, eu também sou empreendedora, e eu sei que às vezes a gente conta algumas coisas, né, de dificuldades, desafios que a gente passou, mas só a gente sabe o tanto que doeu em nós, né? O como foi intenso naquilo. Enquanto você tá vivendo aquela situação, é muito intenso. Você vê os resultados ali, principalmente financeiros, chega no final do mês, a conta não bate. Só que isso, de alguma forma, não te fez desistir, né? Seja o seu próprio esposo dando apoio, seja as tuas filhas dependendo de você, seja Deus fortalecendo você a cada dia, mas de alguma forma você teve força pra continuar, pra realmente estar batalhando dia após dia, né? E isso traz muitos ensinamentos pra nós, porque tem, eu, esses dias eu tava conversando com uma amiga exatamente sobre isso. E tem pessoas que desistem antes do tempo. Antes do tempo. Porque não insistiu o suficiente, não fez o que podia fazer com o que tinha na mão, que é o que você tá me contando, muito disso. Então tem muitas pessoas que acham assim, ah não, eu só vou ter sucesso quando eu tiver um investidor que vai chegar com cheque em branco pra mim, quando eu tiver essa condição, quando eu tiver a melhor loja, a maior loja da cidade, quando eu tiver o maior número de acessórios, quando eu tiver isso, aquilo e aquilo outro. Quando na verdade, exato, é um leve, assim, um grande engano, porque você fazer, o que você pode, com o que você tem, é o maior segredo pra isso, né? E persistir, não desistir. Porque quem olha pra você hoje, te vê como uma referência, te vê como uma mulher forte, te vê como uma mulher empresária, que galgou degraus ali pra chegar onde está, e que ainda pode chegar a lugares muito maiores. Mas não imaginam, né? Mas, exato, não imaginam que teve toda uma caminhada ali por trás, né? O caminho, foram caminhos dolorosos, porque eu e Deus sabemos as noites de muito choro e muito desespero, assim. Eu me questionar muitas vezes pra Deus o porquê, ele plantou aquilo no meu coração, era essa exatamente a pergunta que eu fazia pra ele cada vez que eu ia deitar. Por que que ele plantou aquilo no meu coração, se aquilo tava dando tudo errado? Eu lembro de uma noite que eu sonhei, claramente, claramente, Deus falar pra mim, continue, não pare, continue. E ali, Thaís, eu abracei como negócio, a partir dali, eu vi que eu precisava arregaçar as mangas e fazer acontecer, e quando o Leandro, ele foi desligado da empresa, ele, claro, o homem, provedor, né? O Leandro, ele é engenheiro agrônomo de formação, mas nunca conseguiu uma oportunidade aqui, não era no que ele trabalhava. Então, ele decidiu ir pro sítio da mãe dele, que é em Marília, fica longe daqui, ajudar o irmão dele ali naquele tempo, e eu fiquei sozinha com as meninas. O quê? Então... Por quanto tempo isso? Eu fiquei sozinha com as meninas por quase seis meses. Meu Deus! O Leandro vinha uma vez no mês em casa, ele ficou lá ajudando, porque eles plantam, então ele aproveitou esse tempo, entregou currículo, não conseguiu nada, foi pra lá trabalhar. E eu fiquei, e foram nesses seis meses que eu fiz acontecer. Eu ficava com as meninas durante o período da manhã, à tarde elas iam pra creche, e naquele tempo que elas iam pra creche, eu ia fazer meus atendimentos. Eu ia pra Indaiatuba quase que diariamente. Eu atendia na creche, se alguma tia da creche assistiu o podcast, elas vão lembrar. Abria meu porta-malas ali, meio de meio, uma hora da tarde, pras tias irem lá no porta-malas e escolherem aquelas tias ali, várias, um auê, exatamente. Tanto que uma vez eu fui até chamada de atenção pela direção de tantas ADIs lá fora, fazendo ADIs, professoras fazendo compras lá comigo, né? Eu só sinto falta de não ter fotos dessa época, porque era sozinha. Então, eu estava concentrada em atender realmente, não em fotografar os momentos, né? Então, eu ia pra Indaiatuba, ia atender clientes em condomínios, ia atender em salão de beleza, em lojas, e foi ali que eu comecei a profissionalizar o meu negócio. E continuei com as revendedoras. Nós chegamos a ter 12 revendedoras. Caramba! Em estados, a gente teve no Pernambuco, tivemos na Paraíba, tivemos em Indaiatuba, em Itu, aqui em Salto. Então, chegamos a ter essas 12. E eu montava mensalmente essas 12 maletas e as minhas, né? Que eu ficava com as minhas maletas também pra atender minhas clientes. E quando eu decidi parar com as revendedoras, foi quando eu comparei quanto eu vendia sozinha, eu não tô falando de faturamento, tô falando de real de vendas. E eu vendia sozinha naquele meio período que eu tinha, a parte da tarde, e o sábado que eu me dedicava, e domingos também, atendia clientes na minha casa, fazia entrega pra elas com as minhas filhas no carro, muitas vezes fiz isso, muitas vezes. Quando eu comparei sozinha com aquele meio período disponível, eu vendia mais que 12 revendedoras juntas. Uau! Mas porque você tinha um motivo ali, né? Algo que te movia também. Então, aquilo, quando eu consegui fazer aquele comparativo, eu falei, não, eu acho que é chegada a hora. Foi quando eu conversei com o Leandro, da penúltima vez que ele veio em casa, que ele veio uma vez no mês, mostrei pra ele, porque apesar do Leandro ter me dado forças, ele ter enxergado o que eu não vi, ele não entrou de cara comigo. Ele me ajudava, sim, enquanto ele estava em casa. Mas ele não entrou aí de cara comigo ali. Não foi o seu sócio, vamos dizer assim, né? Isso, de início, não. Quando ele viu os resultados, aí eu fui e falei pra ele, eu preciso de ajuda. Agora sozinha eu não consigo mais. Foi aí que nós começamos a nos dedicar 100% a Anny Semijões. mesmo em casa, a gente profissionalizou mesmo ali da nossa forma com que tínhamos, claro. Não tínhamos muitas ferramentas, eu não tinha um celular, não tinha um iPhone na época. Eu tinha um celular, era o que tinha, tirava as fotos do jeito que dava, as melhores que eu podia fazer. E foi aí onde nós começamos juntos juntos a seguir o nosso caminho, a continuar o nosso caminho. Mas você foi criando oportunidades também, né? Sim. Não sei se você já parou pra analisar a tua história, assim, com esse olhar de fora. Porque, querendo ou não, você, a coragem de... Tô entrando no negócio, coloquei revendedora junto, você tá criando um ecossistema ali, você tá criando as suas oportunidades. Você não esperou o cenário perfeito... Não. Pra você ir fazer. E acho que também algo que é muito importante a gente ressaltar aqui é essa parceria que você e o seu esposo tem hoje, né? Sim. Porque, querendo ou não, muitas e muitas mulheres, às vezes, não evoluem nos próprios negócios, não prosperam, não crescem, porque não tem esse apoio em casa. Mas... Esse acreditar realmente. É... Esse apoio, a gente tem... Igual o casamento. Pro casamento dar certo, tem que ter muita conversa. Sim. Tem que existir muito equilíbrio, né? A gente tem que ceder muito e a outra parte também. Sim. Não é diferente nos negócios. Uhum. Eu quero até futuramente falar mais sobre isso, falar sobre todas as dificuldades que nós enfrentamos juntos, porque até a gente identificar qual era a posição de quem ali dentro desse negócio, foi muito tempo, Thaís. Imagina. A nossa discordância chegou a uma época que eu achei que seria não só o fim da nossa sociedade, como atingir o nosso casamento. Porque é difícil você separar. Muito. Você tem que ter muito jogo de cintura, muito equilíbrio, e tem que colocar muito Deus à frente de tudo pra que saiba haver essa separação entre sócios e marido e mulher. Sim. Porque senão se torna uma coisa só. E a gente precisou descobrir isso. Nós não tivemos nenhum mentor que veio e nos falou façam isso ou façam aquilo. Até cada um descobrir ali qual que é a sua posição dentro dessa empresa, qual que é a sua. A empresa leva o meu nome. Então tem um peso muito grande em cima da minha imagem. Eu apareço todos os dias. Eu estou ali provando, mostrando o meu produto todos os dias. Então foi ali que começou a gente separar as coisas. qual que é a profissão da Anne dentro daquela empresa. Qual que é o papel principal da Anne dentro daquela empresa e qual que é o papel principal do Leandro. E eu comecei a ver também como Deus escreve tudo perfeitamente. Perfeitamente. O Leandro e eu nos conhecemos pela internet. Olha só! Ele morando lá em Marília, eu aqui em Salto. Marília fica quase 400 km daqui. Nós não temos nada a ver um com o outro. Mas eu falo que a gente se complementa. Não é nem se completa, a gente se complementa. Cada um com seus donos. O Leandro conserta uma peça ou ele monta uma semijóia como ninguém. Olha só! E o Leandro é engenheiro agrônomo de formação. Então, quando eu comecei a ver esse dom dele, aí eu falei um dia para Deus e eu disse caraca, Jesus, o Senhor é extraordinário demais. Como que pode? Como que pode? Sabe os improváveis? Sim! Eu sou uma pessoa totalmente sanguínea. Muito sanguínea. Então, eu precisei trabalhar muito esse meu lado para ter um negócio, para gerir pessoas, para conseguir ter funcionários. Então, eu precisei trabalhar muito esse meu lado. O Leandro é muito tranquilo, muito paciente. Então, assim, nós dois fomos ao longo desses anos nos descobrindo e lapidando um ao outro. É muito engraçado você falar porque você parece que está me descrevendo também, sabia? É. Eu falei, eu vou amar essa conversa com a Maria porque eu sei que o marido dela é sócio dela e no meu caso é a mesma coisa. Meu marido também é sócio, meu marido também é engenheiro. Verdade. Então, vem saindo do trabalho para trabalhar comigo. Eu estou ouvindo você. Nossa, quanta coincidência. E você é a sanguínea. Totalmente. Mesma coisa. Ele é analítico, ele é mais na dele e tal. E eu sou super comunicativa, falo com todo mundo. E eu, assim, estou aqui aberta para ouvir todas as suas dicas e conselhos porque realmente, trabalhar com o esposo do lado é um desafio porque você tem que separar uma coisa da outra e nem sempre você consegue separar. mas eu acho que fala muito sobre você entender e ouvir a outra pessoa e se deixar ser lapidada para o seguinte por Deus. Porque a gente, meu, nós somos totalmente diferentes como casal, vocês são totalmente diferentes como casal. mas se você tem o mesmo propósito, se os dois estão lutando no mesmo propósito e você chama Deus para o negócio, é totalmente diferente porque Deus vai direcionando, Deus vai capacitando e até como você falou, eu não me via como suficiente, como capaz para ser empreendedora. Na Bíblia mesmo fala que Deus escolhe e capacita. Ele não escolhe quem é capacitado. Quem é capacitado já tem dois passos a frente, não precisa de Deus. Eu posso tomar falar. Nesse caso é exatamente isso. Deus escolhe os improváveis. Isso, é isso mesmo. Os improváveis. E a história de vocês só mostra exatamente todos esses parâmetros aí, né? E aí tem mais um detalhe que quem te acompanha com mais assiduidade nas redes sociais vê que você fala muito das suas filhas. Mãe. Que você é uma mãe super exemplar, uma mãe guerreira que está sempre trazendo elas para perto, que não tem medo de mostrar os desafios da maternidade como conciliar isso tudo com o seu negócio, com você como mulher. E você tem uma filha que tem deficiência visual. Ou seja, ser mãe já não é fácil. Ter um negócio, ser esposa, não se deixar de lado como mulher e ter uma criança, ter uma filha já é difícil. Agora, quando você tem duas filhas e uma delas precisa de uma atenção redobrada, é mais desafiadora ainda, né? Compartilha um pouco com a gente, Anny, como que foi esse processo primeiro da descoberta? Porque você comentou que desde novinha ela já tinha identificado isso, né? E como que foi para você essa caminhada, essa jornada com a sua filha? Como isso impactou direta ou indiretamente na tua vida, nos teus negócios? Totalmente, né? A Lara e a B elas são... Eu não quero chorar agora no começo, no final. A Lara e a B elas são ali o meu combustível diário. todas as vezes em que eu ousei imaginar desistir, eu olhei para elas e me fortaleci. Todas as vezes. As minhas filhas eu tive um parto prematuro de 33 semanas, elas nasceram prematuras e a Bia foi o bebê de melhor peso. A Bia nasceu muito bem, a Bia nasceu de 33 semanas com 2,1 kg. Nossa! Então você olhava um bebê formadinho ali, né? A Lara não. A Lara, ela nasceu bem mais magrinha com 1,7 kg. Caramba! Teve já algumas intercorrências ali de início, ficaram na UTI. No total, a Bia 18 dias, a Lara 19 dias. E eu achei que a UTI tinha sido ali o grande... a grande lição, a grande transformação ali na minha vida, né? Porque foi realmente muito doloroso. Elas tiveram risco de morte, as duas. E a Bia, aquele bebê que você via estava saudável, só precisa realmente ficar um tempo no quarto dia de UTI. Isso, quarto dia de UTI, a Bia teve sepsis. Então ela foi entubada, sedada. Nossa, super pequenininha. Isso. E o médico chegou pra mim e falou, mãe, só um milagre salvaria as suas filhas. Meu Deus, com quatro dias de vida? Com quatro dias de vida. Caramba! A Lara também já estava com sepsis nesse momento, só que o da Bia era mais grave, o estado dela era mais grave e eles já tinham testado todos os antibióticos possíveis nas duas. Então ele falou pra mim essa frase, se eu acreditasse em Deus, eu fosse pra casa e pedisse pelas minhas filhas, porque não tinha mais o que eles pudessem fazer. E foi aí, foi exatamente nessa fé que eu me agarrei, me peguei, pedi, eu acho que não há nada como oração de mãe, não há nada comparado. E no dia seguinte elas estavam estáveis. Caramba! No dia seguinte. Elas foram evoluindo cada vez mais, a Bia saiu primeiro da UTI, então aí, Thaís, eu já vi a primeira vitória, o primeiro milagre de Deus na minha vida e na vida das minhas filhas. eu não poderia deixar de agradecer. Só que quando elas saíram, que eu achei, acabou. Tá, tudo bem. Logo em seguida nós descobrimos o problema de visão da Bia. E as duas tinham. Nossa. Chama retinopatia da prematuridade, que é o descolamento de retina. Isso pode acontecer em bebês prematuros, só que elas não tinham histórico de prematuridade extrema pra que elas tivessem. Nossa! Então a medicina não sabe muito bem explicar. As duas estavam, a Lara bem baixo e a Bia já avançada. Na semana seguinte que nós voltamos, já com o laser marcado pros olhos dela, ela já estava no grau mais avançado. Não é, não é nenhuma doença que se chama, né? Mas vamos chamar assim pra que todo mundo entenda da doença. Então ela já estava no grau máximo. Foi feito o laser e infelizmente não obteve o resultado esperado. A partir daí a gente foi numa caminhada dolorosa e árdua por seis meses. Em todos os médicos oftalmologistas que você imaginar da região, nós fomos. Em todos. Campinas, Sorocaba, Indaiatuba, Itu, São Paulo, todos, todos foi uma caminhada dolorosa e muito intensa. e nós só conseguimos um médico que faria a cirurgia que a Bia precisava no Rio de Janeiro. Nenhum outro hospital ou médico tinha suporte pra atendê-la. Ela tinha três meses de vida na época. E nós tivemos três indicações desse médico no Rio de Janeiro. Nessa época eu ainda trabalhava em ótica e o Leandro estava desempregado. O Leandro não estava trabalhando ainda porque até então ele morava em Marília. e foi onde nós conseguimos o médico só que nós não tínhamos dinheiro pra cirurgia que dos dois olhos custava na época quarenta e oito mil reais. Meu Deus! Fora custos até o Rio de Janeiro. Nossa! Mas levamos, fomos pro Rio, levamos a Bia em consulta, o médico particular. Ele era o mais preparado na época no Brasil. Ele tinha acabado de fazer um estudo nos Estados Unidos do que ela realmente tinha que era a retinopatia. e ele nos deu cinquenta por cento de chance que daria certo a cirurgia e cinquenta por cento de chance que não daria certo. A partir dali nós, os meus amigos iniciaram a campanha aqui em Salto. Iniciaram muitas campanhas de pizza, enfim, eles fizeram tudo que podiam pra que ela fizesse a cirurgia. Chegou no dia da cirurgia, o médico decidiu começar apenas por um olho. Foi arrecadado o valor pra esse olho primeiro. Foi feita a cirurgia e não teve sucesso. Dessa cirurgia não ter feito sucesso, ele decidiu não operar o outro olho, que ela tinha um pouco de retina colada, e tentarmos ali ir fortalecendo o olho, digamos assim, trabalhando aquele olho pra que ela pudesse ter pelo menos uma baixa visão. E ali nós continuamos todas as terapias possíveis, a Bia fazia, a gente ia atrás, ela fez tudo, tudo ali na idade dela que podia ser feito, nós fizemos. E, desculpa. Fica tranquila. E daí, foi uma adaptação pra mim, principalmente, porque eu não imaginava como seria o futuro da minha filha. as dores como mãe que eu sentia eram muito intensas, os medos, né? Qualquer mãe atípica, ela tem o mesmo medo, que é de morrer. E quem vai cuidar do seu filho tão bem quanto você? Quem vai dar o melhor de si pro seu filho como você? E eu procurei não deixar que esses medos tomassem conta de mim, que tomassem conta da minha mente, e continuei ali buscando o que tinha de melhor pra ela. Então, ela continuou e a Bia foi me mostrando o quanto eu era incapaz. Porque ela foi crescendo e foi mostrando o quanto ela é capaz, o quanto ela é decidida, o quanto ela é forte e corajosa, o quanto... Então, ela me ensina demais. As duas me ensinam muito, mas a Bia, na sua limitação, que é assim que nós vemos, né? A gente sempre vê uma criança ou um adulto que tenha qualquer deficiência como limitados e quando a gente passa a conviver, a gente percebe que nós somos limitados, né? Nós que nos julgamos perfeitos, somos limitados. Então, foi passando o tempo e a Bia foi me mostrando isso. E o coração da mãe foi se acalmando e eu fui vendo que sim, ela vai ter um futuro brilhante, sim, ela vai ter a carreira que ela escolher, sim, ela é muito capaz de tudo isso. só que nascer uma mãe já é difícil. Nascer uma mãe atípica é mais desafiador ainda. A sua mente, ela tem que estar muito equilibrada e o seu espiritual com Deus, assim, é diário. É um alimento, Deus já é um alimento diário, mas pra uma mãe atípica, ela tem que, que a base dela se pegar assim com as duas mãos no Senhor. Porque senão a gente não consegue. Até porque criar uma criança nos dias de hoje já não é fácil. E ainda tendo essa situação, a deficiência dela, mas você, falando, Anny, eu tenho certeza que ela, com certeza, é forte, corajosa, mas ela tem um exemplo a ser seguido. Ela tem o seu exemplo, ela tem você como referência. Então, não se menospreze também como mãe, como mulher, porque se não fosse a tua força transferindo ali pra ela, pode ser que ela não fosse essa criança tão forte, tão pra frente, desse jeito. Mas ela tem uma ótima referência, um ótimo exemplo. E isso acaba se tornando algo muito maior, porque através disso você trouxe um pedacinho dela pra dentro do teu negócio, por exemplo, né? Que é algo que tem contagiado tantas pessoas, é algo que tem chegado a mais lugares do que talvez você imaginasse. Muito. E é muito engraçado como até no episódio anterior que a gente gravou, eu tava comentando da história, uma história que eu amo na Bíblia, que é a história de Davi, de quando ele enfrenta Golias e vence. Porque pra mim mostra muito de que às vezes Deus coloca gigantes na nossa vida pra gente derrubar e nos levar a outro patamar, e nos levar a outro nível de força, de maturidade, de resiliência. e querendo ou não foi algo que acabou vindo pra tua vida, um gigante, vamos dizer assim, porque você não imagina, eu me coloco no teu lugar e fico pensando, gente, eu não saberia nem por onde começar, que tipo de ajuda procurar, aonde ela tem que estudar, como que vai ser o desenvolvimento dela, e querendo ou não isso pega muito na nossa mente, né? Nos deixa ali inseguras, com medo do amanhã, mas toda vez que tem um gigante, quando você supera, Deus te leva a outro nível, né? A gente tem que ver em toda a nossa história, Deus, Ele tá presente e Ele prepara a gente pra tudo. Um dos primeiros impactos que eu tive, eu trabalhava em ótica, eu não sou oftalmologista nem nada disso, mas eu trabalhava em ótica, eu nunca ouvi falar em RUP, em retinopatia da prematuridade. Foi ali onde foi o meu primeiro impacto. Em seguida, continuar trabalhando em ótica, ter uma filha deficiente visual, onde eu fazia, onde nós fazíamos assim, tudo que estava ao nosso alcance, pra que a Bia tenha e continue tendo a vida mais normal possível, eu trabalhando em ótica, eu via pais reclamando de tudo. Eles iam comprar um óculos pro filho, eles estavam reclamando. Eles reclamavam do grau, reclamavam, e assim, um objeto que está fazendo o teu filho enxergar melhor. eram coisas tão pequenas, né? Isso, e assim, pra todos eles, apesar de deixar a minha dor comigo, pra todos eles, eu queria dar o exemplo da Bia, pra que eles agradecessem mais, pra que eles vissem aquele objeto como algo realmente assim, transformador na sua vida. dá esse valor mesmo. Isso, é assim que você tem que enxergar as coisas. E a grande virada, que são as peças de óculos, inclusive estou com o anel aqui, a grande virada foi quando eu peguei aquela dor e transformei ela em algo bom. Eu vejo as peças de óculos como isso, porque hoje eu posso até impactar outras vidas através dessa peça. Exato. Então, trouxemos o anel. Foi um anel que nós encontramos de um fornecedor que ele já tinha e não trouxe a primeira vez pensando na Bia. Não foi por ela. Eu trabalhei em ótica, tinha uma relação ali com o anel, trouxe. Não vendeu. Como eu esperava, não. Eu trouxe dez peças no início. Da segunda vez que eu trouxe, eu coloquei ele e coloquei o Forte Corajosa. Eu estava passando por um processo. Então, assim, eu escolho peças que tenham significado. Pra mim, primeiro. Que tenha a ver com a tua história. Que tenha a ver com a minha história. E eu estava precisando ser forte e corajosa. Naquele momento que eu estava passando. E eu coloquei os três juntos. E ali, eu entendi a mensagem de Deus pra mim. Olha que missão que eu tenho nessa vida. Que é a que a gente tem. A gente só tem essa vida. Olha que missão ser os olhos da minha filha. Ela vai conhecer o mundo através da minha visão. Apesar dela ter o seu... Ela fala pras pessoas que ela enxerga com as mãos e com o coração. Então, a vida, como que a Thaís está, como que está esse ambiente, ela vai conhecer através da minha visão. Olha que responsabilidade. Com certeza. E quando eu encarei dessa forma, Thaís, foi aí onde essas peças se tornaram as mais vendidas da minha empresa, as mais significativas. E é extraordinário como elas fazem sentido pras pessoas que chegam. Eu conto exatamente a história da Bia. Toda pessoa que compra uma peça de óculos que hoje nós já temos, nós desenvolvemos colar, brinco, pulseira e argola. Nós desenvolvemos isso do zero porque não encontrávamos quem fizesse. E eu senti no coração de cada pessoa que está adquirindo essa peça, se ela não está vindo até a minha empresa e se eu não posso contá-la pessoalmente a história, eu fiz um card com a história da Bia pra contar que elas não estão comprando um anel, um colar ou um brinco. Elas estão comprando um propósito. E eu não sei se você já parou pra pensar num outro sentido em relação a isso, mas eu tô olhando pro teu anel o tempo todo e eu tô pensando isso. Quando você coloca um anel, principalmente um anel que é algo que você tá batendo o olho sempre ali, né? Com óculos, pode estar remitindo muito também a forma que as pessoas enxergam a vida, né? Claro. Às vezes eu tô numa situação difícil, tô numa situação dolorosa e olhar pra aquele anel que tem um óculos ali me faz pensar, peraí, de que outra forma eu posso enxergar essa situação, né? Qual a visão que eu posso ter, qual a lente que eu posso mudar aqui no meu olho e tirar outra coisa em relação a essa situação, né? Porque nós temos esse poder. propósito maior também, né? Nós temos esse poder de enxergar as coisas de uma outra forma. Nós temos esse poder de transformar a nossa dor em algo bom. Sim. Nós temos esse poder basta a gente querer. Deus nos deu esse poder. Esse poder de transformação de ir lá e fazer acontecer, Deus já deu pra gente. Ele só precisa que a gente acesse. E com base em cada história única, né? Exatamente. Porque a gente tava até conversando isso antes de começar o podcast. de que tem muitas pessoas que não valorizam a tua própria história ou não sabem olhar pra sua história com um olhar diferente. Sem vergonha, né? Exato. E querem viver a história do outro, querem viver a vida do outro, que almejam outras coisas, se comparam demais porque o outro parece que é sempre melhor do que eu. Quando na verdade a tua história é algo que Deus foi escrevendo junto com você e que pode sim ensinar a outras pessoas, que pode te fazer mais forte, que pode realmente inspirar ali, né? É, e quando a gente para pra comparar a nossa história a gente tá não só desrespeitando a nossa história como desrespeitando o que Deus escreveu pra gente, né? Então se a gente honra a nossa história você não tem vergonha de falar de onde você começou. Sim. Eu sempre volto lá, eu sempre me emociono quando volto lá nela em todo pedacinho aqui tá muito resumido, né? Sim. Eu estou resumindo cinco anos de história que nós completamos agora em março, mas toda vez que eu volto lá eu honro. porque foi graças àquela ANE sem base nenhuma, sem conhecimento nenhum que essa ANE está em formação. Foi graças a tudo que eu passei que o meu negócio prosperou. Foi graças a tudo que eu passei que a minha família é a família forte que é. Então a gente tem que honrar assim a nossa história, enxergar as coisas de um outro ponto de vista, ser forte e corajosa. Todos os dias Deus nos convida a sermos fortes e corajosos, seja no nosso relacionamento, seja em quem é mãe, e ver ali os desafios diários, porque realmente é um desafio. Perguntam muito pra mim como é que você dá conta? Eu não dou conta. Eu não dou conta. Hoje eu tenho uma empresa com funcionárias pra gerir. Hoje eu tenho as minhas filhas que eu não tenho, eu não tenho babá, eu não tenho ninguém que cuide delas pra mim. Estou ali, eu e o meu marido, eu e o Leandro, a gente se virando nos 50, nem nos 30, e tendo que ter um espaço pra ser só a Anne. Sem ser a Anne semi-joia, sem ser a mãe, a Anne mãe da Lari e da Bi, sem ser a Anne esposa. A Anne mulher. A Anne mulher, que ela existe. Ô Anne, e pensando em tudo isso, em tudo que a gente ouviu sobre a tua história, em tudo que você já vivenciou, cada desafio, cada superação que você teve, eu quero que você imagine o seguinte, imagina que essa conversa que a gente está tendo vá ser transmitida num telão gigante que muitas mulheres do mundo todo vão ter oportunidade de te ouvir falar. Qual a mensagem, qual o conselho que você deixaria pra essas mulheres, baseada em tudo que você já viveu, em tudo que Deus já te marcou, que já te impactou em relação a isso? O que você falaria? Que elas não desistam dos sonhos delas, que elas continuem, que elas persistam, porque o sonho que Deus planta no seu coração, ele está ali te aguardando, está te esperando. Você só não pode desistir. É difícil, é desafiador. A dor é tão grande muitas vezes que parece que você está sangrando, mas quando você tem propósito e tem por quem lutar, você continua, você consegue, você se reinventa, você olha de outro ponto de vista, você muda a sua lente, você muda o seu olhar. Então, não desista. As coisas que muito valem, muito custam. Coisas valiosas, família, amigos, bons amigos, um bom negócio, estruturar um negócio, é muito desafiador. Então, não desista. Eu sou mãe, eu não consigo. Você consegue. eu sou prova viva que você consegue. Eu não tenho, você consegue. Não, eu não tinha dinheiro. Não, eu não tinha recursos. Não, eu não tinha quem ficasse com as minhas filhas. Sim, eu era mãe de gêmeas. Eu não tinha nada que me favorecesse, mas eu tinha muita força de vontade. Isso, eu fui buscando em Deus essa força para não desistir. E cada vez que eu olhava para as minhas filhas, elas me davam combustível, elas me davam esse ânimo para dizer amanhã eu tento mais uma vez. Então, é isso. Não desistam. Sejam fortes e corajosas, assim como diz o Senhor. Amém. Anny, de verdade, muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Eu agradeço. A primeira vez que eu ouvi a tua história, aquilo me tocou num lugar muito profundo do meu coração. E eu queria muito que outras pessoas pudessem ouvir, mesmo que de forma resumida, aquilo que você tinha para compartilhar, o que você tinha para falar. porque é algo que pode impactar muito, pode marcar a vida de muitas pessoas, a tua história que Deus está escrevendo. E eu tenho certeza que você vai galgar muitos degraus ainda, que você vai ter muitas oportunidades de falar, de contar, porque de fato é uma lição de vida para muitas mulheres. Então, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada. Muito obrigada. Tá bom? Gente, estamos chegando ao final de mais um episódio. Eu falei para preparar aí o lencinho, né? Porque aqui o negócio foi emocionante. Mas eu quero agradecer você que ficou até aqui comigo. Me escreve aqui nos comentários qual parte dessa conversa, tudo que você ouviu aqui em relação ao que a gente compartilhou, mais te tocou, te emocionou, o que fez sentido para você. Se inscreve no canal para não perder nenhum episódio, porque tem muitos episódios ainda mais emocionantes. e foi um prazer ter você aqui comigo. Gente, até mais e até o próximo episódio.